Sei exatamente o que fazer Como eu conversava Tudo de voltar com você Pois não lembro de tudo E qual a gente estava No avançar em paz Porque a terra não bloqueou Segurei minhas lágrimas E me perderam sua emoção Já que você vai só pra ouvir Sem variar E um pouco mais para a seleção Eles dizem que é possível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento Forte o impossível Só gestão e opinião E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda a positividade Eu desejo a vocês Pois precisamos disso Os dias de luta O medo cega os nossos sonhos O medo cega os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar Vou recomeçar Vou voltar com você Pois depende de tudo o mal Estava lá também Vou acostar em paz Não quero que eu não me enxergue